Estou tão emocionada. Apesar do atraso, as pessoas foram bem receptivas ao jantar. Ah, é? A venda dos convites foi incrível. Ai, graças a Deus, porque assim vamos ter mais recursos para ajudar nossas meninas. Sim, claro. Bom, vamos. Mamãe, temos que esperar o Gonçalo. Ele vem nos buscar. Não espera que eu chegue com ele, não é? Mamãe, por favor. Por favor, você, Regina. Não se importa que as pessoas que te apoiam pensem mal de você? Mamãe, o Gonçalo é meu namorado. Eu vou logo dizendo que não vou me sentar na mesma mesa que ele. Por favor, não me coloque numa situação de ter que decidir entre um e outro. O Gonçalo vai se sentar conosco. Você já decidiu. Mamãe, por favor. Pode mandar um táxi, por favor? Hoje é a noite de gala. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Olá, boa noite. Como vai, senhorita? Sejam bem-vindos. Obrigada. Oi, boa noite. Boa noite. Olá. Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, Isidro. Boa noite, Isidro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não veio com vocês? Ah, ela está vindo. Deixa eu ajudar, dona Carla. Isidro, como vai? Boa noite. Boa noite, dona Carla. Boa noite. Como está bonita. Ah, muito obrigada, filha. O mesmo digo de você. Por favor, dona Carla, sente-se aqui. Não, 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 não. Eu não vou sentar aqui com vocês. Mas depois, venham à minha mesa para tomar um café, tá? Será um prazer. Com licença. Eu acompanho a senhora. Obrigada. Sentem-se, por favor. Regina, eu não quero que tenha problemas com a sua mãe. Eu vou sentar na mesa da minha irmã. Não, Gonçalo. Você é meu namorado e seu lugar é junto de mim. Nossa, está tudo tão lindo. Olha só essa decoração. Está tudo tão lindo, né? É. Olha, a Regina está ali. E você? Cuidado. Oi. Oi. E aí? Aqui, aqui. Ah, obrigada. É. Regina, ela é sua mãe. Sim. Sua mãe trabalha com você no centro. Ela é que devia estar aqui, na mesa de honra. Não quero que saia daí. Os dois têm o mesmo direito. Você é meu namorado e o maior benfeitor. Além do mais, não é uma competição. Acontece que a minha mãe é muito teimosa. Por favor, não se sinta mal. Então está bem. Como sempre, você manda. Suas ordens não são discutidas. São acatadas. Eu vou falar com o Matias e com a Adriana. É com licença. Eu já volto. Oi. Boa noite. Boa noite. Como vai? Irmã. Fala pra mim. Que bom que você está bem e aquela mulher não fez nada com você. É. Felizmente. Eu gostei bastante. Vou cumprimentar a dona Carla. Ah, tá. Tudo bem. Já vou. Ai, para. Matias, filho, vem. Eu vou lá. O que houve, papai? O que esse rapaz está fazendo aqui? O César trabalha no centro. Mas o que ele faz na sua mesa? Veio com a minha tia. Essa vai ser uma noite muito complicada. A dona Carla não está falando comigo. E agora esse rapaz com a sua tia? Eu gosto muito do Honório. Eu já entendi. Eu sei que não posso dizer nada. Porque eu sei que não é fácil pra você me ver com a Regina. Agora é uma época de mudanças, papai. Mas no caso da minha tia e do César, não acho que vai durar muito tempo. Por que diz isso? Depois te explico. Mas a Adriana tem um plano perfeito pra isso acontecer. Tá. Você só tem que confiar nela. Você é muito bobo. Para com isso. Aqui. Seu lugar é ao lado da Regina na mesa de honra. Por favor, não faça isso. Ah, sinto muito, Constança. Mas me sentar com ela seria como avalizar a relação que ela tem com o seu irmão. E isso eu não posso permitir. Não sei se a senhora sabe, mas o meu irmão... Você vai me perdoar, Constança. Eu não quero ser grosseira com você nem com ninguém. Mas tem coisas que não consigo entender, que não entram na minha cabeça. Que coisas, dona Carla? Olha, talvez seja a idade. Mas não consigo entender essas modernidades. Como a minha filha ter uma relação com um homem casado. Ou você aparecer com um rapazinho que bem poderia ser namorado da sua enteada. Eu sinto muito, mas não consigo. Não consigo. Eu sinto muito, mas não consigo. Amigos, esta noite de gala é para agradecer a ajuda de todos os nossos benfeitores. Este ano é uma honra para o Centro A Esperança de Regina contar com o apoio da empresa Monterrúbio. Por isso, peço um aplauso para o seu presidente, o senhor Gonçalo Monterrúbio. Excelente escolha, que beleza. Admiro muito. Bom, e agora queria chamar a minha colaboradora e amiga, Inês Fonseca, que tem uma grande notícia para compartilhar com todos nós. Inês. Boa noite. Eu agradeço a Regina por fazer isso. E principalmente por seu apoio incondicional. Graças ao seu exemplo, meu marido Isidro e eu também decidimos fundar um centro de ajuda para crianças com leucemia. que chamaremos A Quem Ninguém Se Rende. Muito obrigada. E assim como nós, do Centro A Esperança de Regina, temos contado com o apoio de vocês no decorrer de todos esses anos, eu os convido a fazerem parte também desta nobre causa em que Inês e Isidro dedicarão a vida e o tempo para ajudar aqueles pequeninos que são vítimas desta terrível doença. Obrigada. Mas hoje é noite de festa, de comemorações, e a festa é para todos vocês. Por isso vamos nos divertir. Constança, vamos dançar. Ah, obrigada, mas eu não estou animada. Ah, César, quer dançar comigo? Bom, só para você não ficar chateado de não dançar. Como vamos fazer? Ué, como assim, como? Você de pé e eu na cadeira. Isso é óbvio, né? É óbvio. Cuidado, hein? Vamos lá. Ah, peraí, peraí, César, cuidado! Ai, cuidado! Ah, pelo visto, César e Adriana estão se dando. Muito bem. A verdade é que tem muita química entre eles. Pois é. Cuidado com ela. É assim, César e Adriana. É assim que vem. Ah, é tão engraçado. Vamos salvar? Perdão, Regina. Papai. Com licença. Claro que sim. Matias. Sim. Filho. Surpresa. Deixa eu ver. Você gosta? O que acha? Mas é incrível, papai. Não me diga que é para... Sim. É digno da minha receita. Quando a festa terminar, eu vou dar a ela, filho. Que ótimo. Bonito? Muito lindo. O que vai fazer? O que combinamos? Vem, vamos lá fora. Não. Vamos terminar com isso agora mesmo. Venha comigo. O que é isso? Me solta. Me solta. O Gonçalo vai pedir em casamento essa maldita. Me solta. Eu não quero que ele peça a ela. Ela jamais, jamais vai escutar essa proposta de casamento. Assim como há 25 anos. Ela vai ficar sem o amor da vida dela. Não vamos continuar com o plano. Você não pode atirar no Gonçalo. Por que não? Para mim, agora vale mais morto do que vivo. Assim, eu vou ser a viúva e a Regina jamais vai ser uma Monterrúbio. Jamais. Eu disse que não. Me solta. Você é um covarde. Eu prefiro ser isso a um assassino. Eu me deixei levar pelo ciúme, pela raiva. Mas agora que eu vi que você ia atirar, eu não pude deixar que continuasse. Acabou? Vamos sair daqui. Não! Eu vou atirar. Porque eu quero que a Regina sofra. Eu quero que ela chore. Igual quando eu roubei com a filha dela e acabei com o Roberto. Essa vai ser a minha melhor vingança. A esposa do Gonçalo? Mas... Aproveita a festa como se fosse sua, tá? É a Josi. Eu disse que não e eu não vou permitir. E como você vai me impedir? O que você vai fazer? O que vai fazer? Malditos assassinos! Malditos! Deixa eu já disse! Me solta! Dona Carla! Dona Carla! Não ajuda ela! Não ajuda elas e não vão descobrir a gente! Corre! Vamos! 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 Alguém ajude! Alguém ajude! Por favor! Ajude! Dona Carla! Ajude, por favor! Meu Deus, o que foi? Não sei! Eu não sei! Chama a Dona Regina, por favor! Ela tá lá embaixo! Tá, tá! Eu vou chamar! Tudo bem, Dona Carla! Calma! Regina! Vai ficar tudo bem! Vai ficar tudo bem! Dançar com você e ter você entre os meus braços sem ter que ficar escondido é maravilhoso! Pra mim também! Se não fosse a atitude que a minha mãe teve, esta noite seria quase perfeita! E ela vai ser, Regina! Ela vai ser! Eu vou falar com a sua mãe! Eu quis esperar que esta festa se concretizasse! Mas eu acho que chegou o momento de fazer que esta noite seja perfeita! Mas afinal, onde está a Dona Carla? Regina! 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 Aconteceu um acidente! Ai, fica calma, Senhora Soares! O que aconteceu? A Dona Carla! O que houve? Ela caiu da escada! Onde ela está? Na escada! Vamos! Ela tá caindo na escada! O que foi? Meu Deus! Ai, meu Deus! Ela caiu lá de cima! Vem! Tá, tá, tá bem! Mas por favor, manda essa ambulância agora! Por favor! Obrigado! Meu Deus! Dona Carla! Pera aí! Ai, Dona Carla! Vai ficar tudo bem! Calma! Vai ficar tudo bem! Mãe! Mãe! Dona Carla! Mãezinha querida! O que você tem, Mãe? Uma ambulância! Já chamei! Já chamei, Senhor! Já chamei! Já está vindo para cá! Está vindo, né? Por favor, Gonçalo, que ela venha rápido! Que venha rápido! O que houve com a minha mãe? Ai, meu Deus! Me ajuda, por favor! Me ajuda! Ai, meu Deus! Mamãe! 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 Mamãe!